Hoje é aniversário do meu pai e a gente está aqui na casa da minha mãe para fazer o prato preferido dele, o nhoque. É o preferido dele, mas é só esse que minha mãe faz especificamente. Então, toda vez que tem dado especial para ele comemorar, ele quer. A receita é herança de uma pessoa maravilhosa, que é a Dona Maria, a sogra do Lídio. A sogra do Lídio, a mãe da azeite, a Dona Maria, saudosa Dona Maria, a receita dela é esse nó. A batata está cozida, minha mãe está descascando com ela morna, enquanto o Rodrigo está aqui amassando, certo? Com isso, a água já está fervendo com um fiozinho de óleo e o fazedor de nhoque a postos. Como chama isso? Esta não é a batata mais indicada, sabe? A batata mais indicada é aquela lavada. Não, lavada não. É aquela... Agora a gente mistura duas colheres de margarina em aproximadamente 20 batatas amassadas. Aqui um... Um pouco de sal. Bastante sal. Não. Mais um pouco. Queijo. Quanto de queijo? Pode ser 100 gramas de queijo, 150 gramas. Eu falei que a receita era meio no olhômetro, eu também aprendi que era no olhômetro, então eu estou fazendo meio no olhômetro. Vai ter um buraco no meio e a minha mãe vai jogar dois ovos. Batidos. Batidos. Aí agora se mistura tudo, tá? Colocando aos poucos a farinha. Quanto a farinha, também não sabemos. Isso aqui de farinha, ó, do saquinho. Deu pra ver nada. É apenas um tiquinho que a gente coloca, só pra dar liga pro o nhoque ficar molinho. Agora a gente faz o teste. Joga uma bolinha lá, espera alguns segundos e vê se sobe. É, a gente vai ter que pôr mais um pouquinho de farinha, tá? Pouca coisa. Só que eu tenho que pôr isso aqui, ó. Não, calma, Rodrigo. Tem que encher bastante. Você tem que encher. Ó, mas não força muito que já vai começar a sair lá embaixo. É. Você já tem que encher perto. Isso. Não é mais rápido, não é mais rápido. Google. Então não é trabalho pra mim, não. O nhoque sobe bem rapidinho, depois que ele cai na água. Ele tem que tirar rápido, porque senão ele vai ficando grudento, melequento. Acontece isso aqui, ó. Tudo gruvinhado, ó. Daí é só colocar numa forma com molho. Esse é molho normal de tomate, né, mãe? É, molho normal cozido com carne. Enquanto a gente termina de fazer, ó, as pessoas já tem que ir comendo. Quem que é? Sariante, qual o veredito? Vai, mãe, vai, mãe, vai, mãe. Errou de novo. Errou de novo. Ficou grudento. Mas é grudento assim que ele gosta. Grudento. Isso aqui é... Quanto mais é, melhor fica. Errou de novo.